Boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um... O que? Seja bem-vindo a mais um vídeo Julio C.J. está com mais um vídeo no canal Eu estou com esse babaca que está aí em casa dele E mano, vamos dar uma reação braba aqui Acho que essa será uma das últimas reações que eu vou fazer A cerca de militar, acho eu, não sei Mas vai depender do vosso feedback aí, dos comentários Porque tenho 12 vídeos gravados Acabo de comer um macaco agora Para de ser uma merda mano Tenho 12 vídeos gravados e postados Não está o público, mas falando de algumas curiosidades de África Moçambique, Brasil, esse tipo de coisa assim E se vocês quiserem que eu solte, eu vou estar a soltar um por um Depois de ver o feedback deste vídeo aqui, ok? Mas ok, vamos gravar um vídeo Como vocês sabem, o Brasil já participou em várias missões de paz Já participou no Haiti, Angola, tanto como aqui em Moçambique Aqui em Moçambique participou depois da guerra dos 16 anos Depois do massacre que aconteceu aqui Entre os moçambicanos se massacrando mano O mais antigo é que eles se uniram para expulsar os portugueses Mais do que os portugueses foram embora E ficaram se tretando entre eles Mas o que? O Brasil veio aqui Veio aqui para consolidar os acordos de Lusaka Porque depois de arreinar Minha frelima ter assinado os acordos As forças armadas do Brasil foram enviadas para Moçambique Para ver se realmente os caras iam cumprir com os acordos que assinaram né? Então mandaram as trovas moçambique brasileiras para cá E o nome da missão foi denominada Cobra Mose Mose significa Moçambique né? Nesse caso, hehehe Não, mas aqui os manos do outro coche Mas rapaz fazer barulho cara E no vídeo de hoje estamos aqui para ver Vamos ver como foi o processo dos brasileiros aqui no território moçambicano Se teve uma recepção boa e tudo mais Acredito que na época não tinha uma ideia suficiente para saber o que estava a acontecer Eu sou de 99 E os caras estiveram antes de 99 E na época é o que eles vieram antes de eu nascer e tudo mais Mas ok Vamos ver isso aqui como foi Como foi tudo mais ok Deixa o like e subscreva-se no canal Ação o sincronizante para sempre quando eu perder vídeo aqui no canal Deixa as sugestões de vídeo aí mano Se vocês quiserem é com os vídeos que eu gravei De curiosidades De curiosidade de África De Moçambique Como são os hábitos moçambicanos e tudo mais Gravei uns vídeos super top Com uma edição muito boa aí mano É isso aí E teve um vídeo que eu gravei falando da Conhecer Mostrando como é a moeda de cada país Que fala a língua portuguesa Se vocês quiserem que eu solto que eu solto esse vídeo aí Eu só dizer aqui nos comentários que eu vou estar a soltar ok? Bora lá Vamos ver a missão Que o Brasil teve Que o Brasil teve Que cá em Moçambique Que é Que a missão que o Brasil teve Cá em Moçambique Foi de apaziguar as coisas cá em Moçambique Então vamos ver como foi o processo de Brasil Estar entre os moçambicanos ok? Ter a tropa brasileira Entre a tropa Entre os moçambicanos ok? Vamos ver isso aí Missão do país da ONU Contingente brasileiro em Moçambique Cobramos Ok? O contingente brasileiro está atuando há quatro meses na província da Zambésia Tradicional reduto dos guerrilheiros da Renanmo Localizado junto a única pista de pouso da região de Mocuba Esse é o 630 Hércules Eu estava a ver o seguinte O 630 Hércules veio para Moçambique Mas antes disso havia caído um 630 na Bahia Se não estou errando Deixa nos comentários se estou correto aí Que um dos 630 havia caído na Bahia O acampamento brasileiro Dispõe de uma sofisticação impensável para os moradores locais O Cobramos Contingente brasileiro em Moçambique Tem uma infraestrutura que garante a sua autossuficiência O custo total da operação é de 40 milhões de dólares Que serão em parte reembolsados pela ONU O acampamento conta com gerador de energia E sistema de tratamento de água Uma lavanderia própria funciona a todo vapor Assim como a padaria e os containers frigoríficos A preocupação com a saúde é constante Principalmente depois que 21 militares contraíram mal Isso aqui deve ser o quadro de malária Essa fumaça aí é o quadro de malária Aqui é malária, aqui é Moçambique Mano, os mosquitos estão bravos Malária durante a viagem até Mocuba Todo o equipamento que nós estamos aqui é tudo nacional Isso é uma satisfação muito grande Porque se sabe que tem no momento exato Tudo que se precisa para em qualquer parte do mundo Não se ficar na dependência do estrangeiro O contingente brasileiro em Mocuba é formado por 171 paraquedistas do Rio de Janeiro Eles integram a força de paz das Nações Unidas Que conta com 4.700 militares de 24 países A missão da força brasileira na Zambésia É garantir o cumprimento do cessar fogo entre Renamo e Frelimo Isso foi depois da assinatura dos acordos de Lusaca Entre Renamo e Frelimo Depois de ter assinado A ONU mandou uma tropa para poder o quê? Estar dentro do território para que os acordos sejam cumpridos Para que nenhuma das duas partes diga Não, eu não quero cumprir os acordos Vou começar a tretar, tá ligado? Então, por isso mandaram as tropas para cá Os militares brasileiros realizam patrulhas diárias Num raio de 300 quilômetros Cobrindo quase toda a província A bordo de blindados Urutu Com suas metralhadoras .50 Os soldados brasileiros se dedicam a fiscalizar a região E reprimir possíveis ações da guerrilha Os guerrilheiros são da Renamo Então eles faziam ataques na beira da estrada Para saquear tanto as viaturas civis Quanto os caminhões que passavam Praticamente em grande intensidade aqui nessa estrada Então não existia segurança nessas estradas A partir do nosso patrulhamento que foi diário Eles se sentiram reprimidos e se afastaram Os brasileiros quando amanhecem os soldados Pegam os seus carros, os seus materiales Indo aí nas matas a procurar daqui a milanje A procurar onde que há restos dos inimigos E eles defendem e vem nos dar a informação Que lá não há nada Guerra acabou E nós ficamos achando que realmente a guerra acabou A tropa que representa o Brasil em Moçambique É composta por soldados profissionais Não existem recrutas na companhia Os militares brasileiros utilizam apenas armas leves E até agora não foi preciso disparar nenhum tiro Houve um episódio que vale a pena ser lembrado Eles estavam fazendo patrulhamento Cerca de 50 guerrilheiros com armamento, com foice Bloquearam a estrada e disseram o seguinte Aqui não passa ninguém, nem a ONU, nem ninguém A estrada está bloqueada enquanto não vier um representante da ONU É... conversarmos... conversar conosco aqui A estrada não será desbloqueada Aí com muita paciência, com muita calma É... facilidade da língua, né Que nós falamos a mesma língua Foi feita uma conversação E eles aceitaram... é... liberar a estrada O contingente brasileiro também ajudou as Nações Unidas No programa de desmobilização Considerado um dos aspectos mais delicados do processo de paz em Moçambique Terminada a guerra, 70 mil soldados e guerrilheiros Que combateram durante anos na frente de batalha Receberam da ONU uma quantia em dinheiro Documentos, roupas civis, ferramentas e sementes A ONU garantiu ainda o transporte até suas regiões de origem Para que os ex-combatentes possam começar uma vida nova O contingente brasileiro também é responsável pelo recolhimento e destruição de armas e munições 6.500 armas já foram recolhidas Com a ajuda de informantes moçambicanos Os militares brasileiros localizam armamentos escondidos no meio do mato Dentro de caixas que ficam debaixo da terra São os chamados caixês Os caras estavam escondendo armas para poder tratar de novo Mas se bem que nem todas as armas foram entregues Por isso que até hoje a Renan obtém armas E tem feito quando querem Quando querem impor alguma coisa Tipo pedir alguma coisa Eu não chegar só pedindo, tá ligado? Só chegar metralhando na população E tudo mais Acho que não entregaram todas as armas Até hoje eles têm armas É o único partido aqui em Moçambique que tem armas É o partido da Renan Por exemplo, um caixê você encontra 50 armas Um outro caixê você encontra 30 E de uma maneira geral São destruídos normalmente Aqui na Zambésia cerca de 200 a 300 armas em cada missão Tanto aqui na área de Mocuba quanto em outra localidade O trabalho de destruição de armas e munições Exige cuidados especiais A equipe do documento especial Acompanhou os preparativos Para a explosão de 300 granadas de morteiro E duas bombas de avião Essa munição aqui é uma bomba de avião de ombigue É primeiro Primeiro o clarão e depois o bobo Olha lá Os guias que nos forneceram a localização desses caixês Eles receberam dinheiro para isso E nos mostraram cerca de... cerca não, 12 caixês Eu acredito que se pagasse mais os guias Se a ONU fornecesse mais dinheiro aos guias Eles abririam novos caixês Daqui a pouco O perigoso trabalho de retirada das minas explosivas Dois milhões de minas estão espalhadas pelo território moçambicano Patrocinado pela ONU Um grande programa de retirada das minas Está lentamente desolado Eu me lembro desse episódio aqui De retirada das minas Porque até em 2006 2004 Ainda estavam a retirar minas Até hoje tem uma parte que ainda está minada Mas não é uma parte tão grande assim A maior parte que tinha minas Já foi removido de mais as partes minadas Isso eu me lembro desse episódio Porque tinha uma época Quando eu indo para a escola Falava para eles ter cuidado com o quê? Com minas Porque tinha... Eu morava num bairro Muito um bocado perigoso Na minha capital de Maputo E tinha um bairro Nome Paiodo Machazine Lá explodiam muitas minas lá Construindo as estradas do interior do país Paulino Gouveia É supervisor de uma equipe de varredores de minas Que atua na província da Zambésia Paulino garante que seu trabalho é seguro Embora exija uma grande dose de concentração Então, este aqui Vem... Está desmontado em peças, né? É o tal... É o tipo 420 É o detetor metálico O método de escavação é um método muito complicado E aí... É muito complicado E que pode falhar Não escavar É necessário fazer Quase a profundidade de um metro assim Quase... Quase um dia Então... Escava-se, escava-se até apanhar a mina E então, basta só apanhar a mina Chama o supervisor Vai ver e decide que tipo de mina Ou é antipessoal Ou anti-tanque Ou anti-grupo Então, o supervisor Destrói aquela mina As minas explosivas São a mais trágica herança Das guerras de guerrilha No último dia 9 Um acidente Numa região próxima a Mocuba Movimentou o acampamento brasileiro Um caminhão da polícia regional Carregado de explosivos Acionou uma mina anti-carro Deixando 21 moçambicanos mortos E mais 12 feridos Eu quero 12 pelo menos, hein? 12 militares Tu é sangue 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 Ok, acho que não tem mais nada neste vídeo aqui Vamos ver Contingente de Moçambique, parte 2 Tem uma parte 2 aqui? Vamos fazer assim Boas famílias para finalizar este vídeo Espero que tenha gostado Se gostou deixa o like, subscreva-se E assista o segundo vídeo que eu vou postar amanhã Ou provavelmente já esteja a ver este vídeo E já esteja a solta aí Mas se você chegou até aqui Ou deve estar a aparecer por aqui o vídeo Ou rola no canal que vai ter a parte 2 Do contingente da Força de Armada Brasileira Aqui em Moçambique, ok? Deixa o like, subscreva-se, é nóis Espero que seja na parte 2